11 anos de história levando alegria para pacientes e equipes médicas de hospitais. Assim age a ONG Doutorzinhos, que está com inscrições abertas para voluntários até a próxima quarta-feira. Para ser voluntário da ONG Doutorzinhos, basta ter vontade de ajudar. Esses profissionais de todas as áreas doam parte do seu tempo para alegrar pacientes, acompanhantes e até médicos e enfermeiros. O médico sempre foi endeusado, né? O médico sempre é uma figura muito querida, né? E principalmente o besterologista, né? O besterologista recebe muitos sorrisos de volta, uma remuneração muito melhor que qualquer dinheiro desse mundo, né? Mães e pais que chegam ao hospital preocupados com o estado de saúde dos filhos conseguem ter momentos de descontração. Está passando bem mal, senhora. Está passando bem mal, então vamos precisar fazer isso aí, senhora, tá? É incrível, o trabalho deles é bem divertido, dá uma animada, o quanto a gente espera. Viemos preocupados, nós estávamos perdidos na vinda. Nós cheguemos bem e agora aliviou bastante. Na parte musical, as crianças são as protagonistas. A Júlia é minha amiga, não é mongoronga, ela tem meu dedo duro, mas é legal, é legal. A Júlia é minha amiga Foi melhor. Você gostou da música com o seu nome? Gostei. As inscrições para fazer parte dos projetos recreativos da ONG podem ser feitas pelo Facebook na página Doutorzinhos. As entrevistas com os candidatos selecionados ocorrem entre 20 e 23 de fevereiro. Obrigado, Brasil, vamos depois, ano que vem, viu? Uh!